Música Bonjour, tout le monde qui a avali dans le matin! Bonjour! Bonjour! Bonjour tout le monde qui a avali dans le midi! Bonjour! Desimous Family Foundation C'est dans le salon, dans le bureau, dans le travail Dans le chine, n'importe quoi. Avec une autre vidéo! TOUT NEF! Qui est cette vidéo qui a avali? Cette vidéo, c'est ce qui a avali un challenge Qui a avali un challenge, qui a avali un challenge Facebook Throwback Challenge Então, quem quer entender o desafio? Esse desafio é o desafio. Quem quer dizer é quem quer ir na Facebook ou na página de Facebook. Se inscreva no canal. 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 Eu vou fazer isso aqui. Vamos ver como o Memories. Vamos ver como o Facebook Throwback. O Facebook Throwback Challenge. Vamos ver como o Facebook Memories Challenge. Então vamos fazer isso aqui. Vou deixar aqui. Sim, uma boa memória que você posta no Facebook. A gente vai ter várias vezes. Você pode passar no Facebook. Você pode postar 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 no Facebook. Então sim. Minha esposa está fazendo um challenge. De... Minha filha. Um challenge de Facebook Throwback. Se chama Facebook Throwback. É como que... Vai ser a Facebook. En tu página de Facebook. E... Buscas... Uma coisa. Uma coisa lindo. Um... Não tem que ser... Todo lindo. Pode ser algo... Que te haya pasado. Que queres explicar. Ou que queres... Que as pessoas sepan. Um... 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 No estarei modo. So, se... Bom, então, So, guys... So, Um... Facebook Tuba Challenge É, um... Você vai olhar para um Um... 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 e você vai tentar nos saber por que você deixou o upload, o que aconteceu naquele dia quando você deixou o upload. Então, vamos nos saber a história sobre isso. Essa é a minha Facebook 2 Back Challenge. Você ainda me diz, Facebook 2 Back Challenge. Eu digo, Facebook 2 Back Challenge, mas... Daíbritta. 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 Tchau, tchau. 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 Nossos nomes escritos e são, o primeiro saludo é para Marifrânz Cajust, o segundo é para Rod Ginelle, para Darleth Joseph, que eles sempre comentem. Um saludo, um saludo com os amigos e as famílias. Um saludo, um saludo com os amigos. Um saludo com todos, um saludo com os amigos e as famílias. Saludamos a Joseph Facelin, saludamos a Mika Numa, my sister, minha irmã. Saludamos a Michael Junstein, minha irmã, saludamos a Luna Numa. Minha irmã, saludamos a Metelus Barbara. Minha irmã, saludamos a Mika Numa, saludamos a Darlat Joseph, um saludo Johnny Zephir, um saludo Simono Deno. Minha irmã, saludamos a Mika Numa, saludamos a Mika Numa. Um saludo com o King James e a família e amigos. Minha irmã, saludamos a Mika Numa. Minha irmã, saludamos a Mika Numa. Minha irmã, saludamos a Mika Numa. Mas isso é fácil, isso não é só jogar, mas eu tenho certeza que a gente tem que ir para a lei de profeta na igreja. E aí, a música não vai jogar no piano. Quando a gente joga na igreja, a gente joga na igreja. E aí, quando a gente joga na igreja, a gente joga na igreja. E aí, a gente joga na igreja. foreign directly use da igreja, eles transcreem alguma coisa mesmo, eles chegaram na igreja e aí, só perem olha só companho, eles chegaram na igreja e se alguém jogu na igreja também. Um dia seguinte, vocês acharam que o tempo a gente joga no �ão. A gente joga no barriga afetar vocês esperando que o tempo a gente joga no s� dice, Antes de fazer aенный a gente fazer anWhite em kazanão por si, a gente fica no norte não. A gente vai fazer aniversário em jornada, mas a gente vai fazer uma equilibração e ainda fazer uma capacidade para você. E então, a gente vai fazer uma possibilidade de fazer uma música. Então, a gente quer fazer uma coisa administração péssima. Aqui sejam, a gente que a gente vai falar novamente, ela vai fechar para a gente péssima e... porque ela vai fazer uma situação de projetamento. Então, a gente quer fazer uma possibilidade de fazer uma música. A gente vai por uma chance que joga na igreja, foi nos nossas casas, aqui nos meus irmãos. Ele disse para conversar E aí, para a gente pedirle que eu vou pedir a Nova, eu vou pedirle para ver a boa elephantia e tentei? E aí, ela disse para cá, eu vou pedirle a Nova, eu vou pedirle pra umaаче que eu vou pedir um plano que eu vou pedir, meu irmão, eu a minha sua papa. Ele disse que eu vou pedir a Nova Nova e ela me disseram que eu vou fazer uma mulher para me. Outra vez que você poderia pedir a Nova Nova e eu vou pedir a minha mulher para mim, E eu falei que as pessoas vão fazer isso no Facebook. Tudo isso que eu fiz, eu fiz. Eu fiz um filme, eu vou fazer um filme, eu vou fazer isso no Facebook. Nos vídeos que eu fiz desde 6 anos, foi em 2012. E aí eu vou gravar isso no Facebook. E aí eu vou falar, eu vou gravar isso. Eu falei, não, eu não pensei disso. E aí eu fiz uma ideia para fazer isso. Assim que vamos aprender a fazer essa situação, e vamos tentar fazer essa situação. E o tempo que aprendemos, vamos fazer essa situação, e o que vamos fazer essa desafio. Eu vou aprender muito a ideia. Eu creio que é muito bom, como nós podemos fazer essa situação de fazer essa situação. Se inscreva no canal e ative o nosso canal, se inscreva no canal. Eu vou fazer essa essa questão. alexandre alexandre youtuber que tu comentou no youtube queríamos agradecer a todos haitianos youtubers que hacen vídeos que siempre comentar saludos para todos ustedes así que acho este challenge meu esposo estava dizendo que ele estava, quando ele gravou este vídeo, porque na igreja que ele estava, ele jogava em um grupo que se chamava Fácil, esse grupo era muito bom e quando ele deixou de ser músico nesse grupo, ele se tornou outra vez, porque ele cresceu na igreja, ele queria fazer as coisas bem com Deus, que foi uma boa decisão, ele era o mestre do dom da igreja, de todos os que faziam música, isso foi o que ele aprendeu, e um sábado, quando estava fazendo repetição, porque sempre fazem repetição no sábado, para saber que canção vai cantar no domingo em manhã na igreja, e essa canção ele me deu a mente, porque a ele gostava muito essa canção, e decidiu fazer essa canção, e quando, depois da igreja, a canção se caiu na cabeça, e ele disse, ele foi a sua casa e disse que ia gravar esse vídeo, então esse vídeo foi seu primo, seu primito que estava gravando o vídeo, seu vídeo está como que, um, assim, porque ele, seu primo, não o gravou, não o gravou, não o gravou bem, mas, no princípio estava, tembrando, se pode dizer, tembrando. Então, depois que ele veio da igreja, ele sentiu de tocar a música ele mesmo em seu piano, e quando ele estava tocando, ele sentiu de gravar o vídeo, e ele pediu a seu primito que ele gravara, e seu primo o fez, e também sentiu de colocá-lo em Facebook, então, ele pôs em Facebook, então, faz seis anos já este vídeo está em Facebook. Então, quando, um, ayer ele estava mirando o vídeo e estava dizendo, ele queria colocar algo no canal, algo diferente, ou, like, um challenge, um challenge, e ele disse, então, deixe-me fazer um, 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 Facebook throwback challenge, e ele mirou o vídeo, mirou muitos vídeos em Facebook que ele tinha já, e ele disse, este vídeo para fazer o challenge, e penso que é um bom vídeo, o melhor. Então, sim, um, que foi o que eu não disse. Então, pedimos que todos, um, nos soportem, e hagan o challenge, soportem a mim, handsome, husband. Obrigada. 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 Então, um, soportem-lo e hagan o challenge. Ele sempre gosta de fazer coisas novas, coisas que no todas as pessoas fazem. Esquei me encanta, me gosta isto. Obrigada. So, galera, a história é de um video é que, um, uma vez que eu terminava como a Fasil de Regg д'Arcaje, que foi o meu último programa, e então eu decidí voltar à igreia. A Dutchess, I used to teaching music, and I got on my responsibility, like two bands, how that video was painted. On Saturday, we used to doing a rehearsal for Sunday, so we can know what music is going to play, and then practice it, so we could be ready for Sunday service. And then on Sunday, after we finished to play it, and once I go home, I was still singing that song, and then I just decided to play it on that keyboard. Then while I was playing it, I got the idea to film it, and then I called my cousin, I told him to take the video for me, and then while we were taking the video, the only thing that came in my mind was like, post it on Facebook. I said, okay, I take the video, once we finish with it, I just post it on Facebook, and then six years later, because it was in 2012, it was like probably one month, once I left Fasil, it was like one month later. And then, and I think you're going to see the difference from here, and once I was in Fasil, and then now, six years later, you have the chance to look at it. Why? Because I had a good idea that day, it was like, take the video, and post it on Facebook. And if I didn't do it before, there's no way we would have that challenge. If I didn't do it before, there's no way we would know what was happening that day. This one, this video is like, it's like a proof of what was happening that day. I hope you're going to like it, I hope you're going to support us, I hope you're going to, if you're a YouTuber, please, make that challenge a priority. Do it in any language you want to, you know, because we just don't want to say it in any different languages. And, as you see, we call it Facebook toolbar challenge, or Facebook memories challenge. So, we're waiting on your videos, make sure you all make it happen, guys. Let's support each other. So, yeah, that was for another video. Don't forget to like, comment, comment, thank you for watching this video. Please, guys, do the challenge. We would love to see it on every Haitian YouTuber, on every channel. It doesn't matter if you're Haitian, or they're from other country. So, let's message you to come on by. Oh, don't forget to subscribe, like, yeah, buddy. Yes. And with the notification bell, we've got a new video on the video because today. We'll be right back.